Tem algumas coisas que estão acontecendo no seu ciclo familiar que você não está entendendo Calma, que Deus está trabalhando por trás dos partidores O que Deus está permitindo acontecer hoje, você não está entendendo Mas amanhã você vai dar graças, amanhã você vai agradecer Deus não perdeu o controle da sua família Deus está trabalhando de forma extraordinária no meio dos teus E você vai dar testemunho daquilo que Deus vai fazer na família Enquanto estivermos aqui vai ter batalha, vai ter adversidade Mas vai ter milagre, mas vai ter providência, mas vai ter provisão de Deus Mas vai ter livramento, Deus está no controle dos teus